Música 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 Serena com café Serena com a noite Café de amanhecer O doido é o mesmo fé O meu menino é o meu Eu vou beber de fé Eu vou beber de fé Serena com a fé Serena com a noite Café de amanhecer O doido é o mesmo fé O meu menino é o meu O homem quando fica Sem amor e sem carinho Fica descontrolado Só quer ficar sozinho A mulher que ouve Antes pra mim deixando Eu me senti em dormir Eu vou beber de fé Porque ela não me quer Eu vou beber de fé Serena com café Serena com a noite Café de amanhecer O doido é o mesmo fé O meu menino é o meu Eu vou beber de fé Porque ela não me quer Eu vou beber de fé Serena com café Serena com a noite Café de amanhecer O doido é o mesmo fé O meu menino é o meu O doido 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 é o meu Oh, que saudade dela, não foi feito mais louca da menina, foi uma opinião. Ela foi embora, partiu pra louca, eu fiquei sozinha, ela foi chata, sentindo feita em me deixar. Qualquer dia nesse tricô de fogo, saiu joelho, onde ela mora, tudo por Deus, que eu vou morar. Oh, que saudade dela, não aguento mais louca da menina, foi uma opinião, não aguento mais louca da menina, foi uma opinião. Oh, que saudade dela, Gaita do Moraes aí, gente! Parou, Brasil!